Galerinha, eu tô aqui no Burkhaven e o clima é 100% do Halloween, sabe? Então fomos até a cabana mal-assombrada para pedir uma encomenda assustadora e isso foi incrível aqui no Roblox. E depois disso, entramos na carreta do Halloween e passeamos pela cidade e isso foi muito divertido ao extremo. Eu tô aqui no Burkhaven, mas hoje eu sou, gente. Os meus amigos estão aqui na sacada da minha casa, mas o que será que eles estão aprontando aqui? E o de vermelho disse aqui, faz silêncio que agora a história é real, mas do que ele tá falando? E o de rosto aqui, e aí, coruja, apareceu de novo? E eu disse aqui, mas o que vocês estão falando? Eita, gente, olha só, ele me ignorou aqui. E olha só, gente, o de amarelo, ele deu um berro aqui, sabe? Mas o que ele tá falando? E ele disse aqui, eita, voltando, apareceu de novo aquele hashtag. Mas, gente, o que ele tá falando? Mas que coisa estranha essa, gente? Tem uma coisa parada aqui em cima da montanha do Roblox e não dá pra ver muito bem, sabe? Mas parece realmente ser um ovinho aqui no Roblox. E o de rosto aqui, apareceu um ovinho na cidade e ele é assustador. E eu disse aqui, eu também quero ver isso de perto. E o de vermelho, ele disse aqui, coruja, o alien é verde ou cinza? E olha só, gente, o de amarelo, ele deu um berro aqui, sabe? Mas o que que tá acontecendo? E ele disse aqui, ei, ele está vindo pra minha direção. Gente, realmente, está vindo pra cá, pra cima do nosso bairro aqui no Roblox, sabe? Gente, eu já estou ficando desesperada aqui. E a de rosto aqui, sai daí, coruja, gente. Não acredito, o ovinho tá em cima aqui da casa do jogador de amarelo. Não acredito, não, não, não. Jogador de amarelo, sai daí, gente, não acredito. Tá abduzindo o jogador de amarelo aqui no Roblox, sai daí. E o de vermelho, ele disse aqui, ele capturou o coruja. E olha só, gente, tá todo mundo espantado com isso daqui. E eu disse aqui, não tô nem acreditando no que eu estou vendo. E olha só, gente, essa nave aqui tá pousando aqui na rua. Mas o que que ele quer agora? Quer pegar a gente também aqui no Roblox? É, oxi, gente. E olha só, o de amarelo, ele tá assustado com as mãos pra cima. Mas esse ovni, tipo, esse alien, né, ele parou aqui no meio da rua. E olha só, o de vermelho já veio com esse equipamento aqui, sabe? É, vamos enfrentar esse, tipo, esse alien aqui no Roblox, né? E esse bicho feito isso aqui, doces ou travessuras? Como assim, gente? Não, não é possível. E o de amarelo, isso aqui, adivinhem quem é o alien? E ele saiu aqui, sabe, desse disco voador. E a de roxo, isso aqui, eu já sei quem é esse hashtag. E olha só, gente, o de amarelo tá dando muita risada aqui. E o de vermelho, isso aqui, aonde você arrumou tudo isso aqui no Burger, vem? Eita, gente, e olha só, é o de verde. E eles aqui gostaram dessa, né, mas tem uma novidade pra vocês. Mas o que que ele tem de novidade pra gente aqui no Roblox? E olha só, e qual é a novidade, sapo alienígena? E o de verde, isso aqui, no centro do Burger, tem uma carreta do terror. E o de vermelho, isso aqui, você quis dizer carreta da alegria, né, seu doido? E olha só, gente, ele tá dando risada aqui. E o de verde, isso aqui, nada disso, é carreta do terror mesmo. E vai começar a funcionar durante esta noite. E olha só, gente, o de amarelo tá empolgado aqui. E o de amarelo, isso aqui, mas como você ficou sabendo sobre tudo isso, seu sapo maluco? E o de verde, isso aqui, eu fui no centro do Burger, para alugar essa nave que me custou muito Robux. E conversei com o dono da carreta. E o de, isso aqui, parece que temos um desafio para essa noite. E o de hoje, isso aqui, vamos passar a noite na carreta do terror durante 24 horas? E o de amarelo, isso aqui, exatamente isso. E o de verde, isso aqui, então compre seus doces para doar pras crianças, enquanto arruma uma fantasia. Porque eu já tenho a minha. E olha só, gente, o jogador de verde, ele já saiu aqui pra sobrevoar com a nave dele aqui no Roblox, sabe? E o de amarelo, isso aqui, ei, você vai me largar aqui, seu hashtag? Eita, gente, e olha só, ele tá pulando aqui. Mas o jogador de verde, ele saiu com a nave dele aqui no Roblox. Que isso, jogador de amarelo? Gente do céu. Mas o jogador de verde, ele pousou lá na casa dele aqui no Roblox. E o de vermelho, isso aqui. Olha o coruja, parece um bebê birrento. É, gente, realmente. E olha só, ele tá dando muita risada aqui. E o de rosto aqui, então vamos comprar as fantasias antes que a noiteza. E olha só, ela tá dando risada aqui. E o jogador de amarelo, ele apareceu, sabe? E o de amarelo, isso aqui. E eu escutei você, cabeça de acerola. E o de vermelho, isso aqui. É verdade, você parece um doido atrás do alien para voar naquela aeronave. E olha só, gente, ele tá dando muita risada aqui do jogador de amarelo. E o de amarelo, isso aqui. Eu vou virar um monstro que até você vai ficar com medo. E as crianças vão pirar. E o de vermelho, isso aqui. Eu conheço uma costureira muito boa na cidade. E o de hoje, isso aqui. Não me diga que é a bruxa da cabana. E o de vermelho, isso aqui. Ela não é uma bruxa, só aparece uma. E o de vermelho, isso aqui. Eu não acho uma boa ideia. A última vez que fomos lá, ainda nem era Halloween. E a gente se deu mal. E o de amarelo, isso aqui. Tomás de podre, está com medinho aqui no box. De uma senhorinha de 500 anos. E olha só, gente. Ele tá dando muita risada aqui. E o de hoje, isso aqui. 500 em cada perna, né? Porque só de rosto tem mil. E olha só, gente. Tá todo mundo dando risada aqui, sabe? É impossível não rir de uma coisa dessa, né? E o de vermelho, isso aqui. Então vamos agora, porque não podemos perder tempo. E o de vermelho, isso aqui. Vamos com o seu carro, que ele é o mais bonito do bairro. E o de hoje, isso aqui. Vamos. E o último a chegar é um tomate velho e fedido. Oxi, gente. Eu senti, tipo, uma leve indireta aqui pro jogador de vermelho, sabe? Mas vamos seguir em frente aqui. E deixa eu sentar aqui no passageiro. Oxi, mas como assim, gente? O jogador de vermelho, ele veio pra trás. A jogadora de roxa não vai dirigir aqui, não? Eu achei que ela ia querer dirigir aqui o carro. Mas tudo bem, né? E o de vermelho, isso aqui. Tomate podre, mas eu não sou ruim pra dirigir igual você. E olha só, gente. Ele pulou do carro aqui e ele ficou muito bravo. E a de roxa aqui, então vai dirigindo. Eu duvido você ir melhor do que ela. É, gente. Gente, quer saber? Eu vou sair aqui do carro e eu vou deixar o jogador de vermelho dirigir aqui hoje. E eu disse aqui, quer ir dirigindo? Pode ir, mas toma cuidado. E olha só, gente. Ele tá dando risada aqui. Tô de olho, gente. Tô de olho no jogador de vermelho aqui. Mas eu vou sentar aqui na carroceria, sabe? E olha só, gente. Oxi, carma aí, meu filho. A gente nem saiu aqui direito e ele tá acelerando o carro, gente. Que maluco. É, tomara que ele saiba onde é a casa dessa senhora aqui no Roblox, né? E o de vermelho, isso aqui. Aonde fica a casa da bruxa mesmo? E eu disse aqui, fica perto da praia na montanha. Esqueceu? E olha só, gente. O jogador de vermelho tá trazendo aqui, gente. Perto da carreta da alegria. Carreta da alegria? Não, gente. Carreta do terror. Meu Deus, gente. Isso aqui vai ser bom demais à noite. E a Josh aqui, pelo jeito, isso daqui vai funcionar só à noite mesmo. E olha só, gente. Ela saiu aqui do carro e ela veio até essa placa aqui. Então deixa eu sair aqui do carro pra ver tudo isso aqui de perto. Mas olha só, gente. Aqui tem uma placa que tá escrita assim, aberto. É, mas isso aqui tá bem legal. Mas não tem ninguém aqui por enquanto. Eu espero que à noite isso aqui funcione de verdade. E a Josh aqui, vamos que em breve tá escurecendo. É, gente. Vamos seguir aqui novamente pra caminhonete no Roblox. E vamos lá pra casa daquela senhorinha que... Nossa, peraí, gente. Peraí. Eu quero vir aqui atrás porque tá fazendo muito calor aqui no Roblox. É, agora sim. Agora nós vamos pra casa dessa senhorinha lá que faz roupas muito legais de Halloween. E o de uma hora dessa aqui, literalmente. É, gente. Vamos seguir aqui, jogador de vermelho. Mas não bata minha caminhonete em lugar nenhum aqui no Roblox. É, gente. Pelo menos tá tudo tranquilo aqui. O jogador de vermelho tá indo de boa aqui. E nós já estamos quase chegando aqui na casa da senhorinha. É, estamos um pouquinho longe ainda, mas em breve nós vamos chegar. E o de vermelho disse aqui. Não vejo a hora de assustar as crianças no Brookhaven. Oxi, gente. Não acredito. Ele literalmente bateu minha caminhonete aqui, sabe? Mas aonde é que esse maluco tá indo, gente? Não. Não é possível. Jogador de vermelho. Você disse que sabia que um dia era a casa da senhorinha aqui no Roblox. Gente, o jogador de vermelho, ele tá tirando uma com a gente que não é possível. E o de vermelho disse aqui. Você está indo para o lado errado, seu maluco. A casa da senhorinha das fantasias fica embaixo da montanha. E olha só, gente. Ele parou aqui. E a Joss aqui quer que eu dirije pra você, Tomate. E o de vermelho disse aqui. De jeito nenhum. Você é ruim pra dirigir. Eita, gente. Como assim? É, o jogador de vermelho deu uma ré aqui no carro. E ele tá voltando aqui pra pista, né? Tomara que ele saiba pra onde ele tá indo aqui mesmo, né? E o de amarelo disse aqui. Antes que o Halloween acabe, eu preciso assustar os moradores da cidade. E pedir doces. Nossa, gente. É essa a intenção, então, do jogador de amarelo aqui no Roblox? E eu disse aqui. E o que você está esperando? Você nem precisa de fantasia pra assustar eles. E o de amarelo disse aqui. Verdade. Vou fazer igual a você. Só se parar perto, você já assusta a Rá, gente. Não acredito que ele falou isso. E olha só, gente. A jogadora de roxo disse aqui. Eu vou ser o Ghost Face. Ou seja, o pânico aqui no Brick Heaven. Mas nós chegamos aqui na casa da senhorinha. Eu espero que ela esteja aqui, sabe? E olha só. Aqui tem uma placa que está escrita assim. Eu estou recebendo encomendas. Uh, gente. Tomara que ela esteja aqui, né? E olha só, gente. O de amarelo disse aqui. Eu quero ser o Michael Myers. E olha só, gente. O de vermelho disse aqui. Eu vou invadir o sonho de todo mundo aqui com o Fred Krueger. E olha só, gente. A senhorinha, ela apareceu aqui. E olha só, gente. Alguém disse Michael Myers. E o de vermelho disse aqui. Você está pegando encomendas para o Halloween? E essa senhorinha disse aqui. Com certeza. E o que vocês vão querer? E eu disse aqui. Uma bruxinha rosa pra mim. E o de vermelho disse aqui. Um Fred Krueger assustador pra mim. E olha só, gente. Ele está muito feliz aqui. E o de rosto aqui. Um Ghost Face pra mim. E o de amarelo disse aqui. Eu vou ser o melhor de todos. O Michael Myers. Donos do Halloween aqui no Roblox. E essa senhorinha disse aqui. Esperem aqui que eu vou preparar os ingredientes. E olha só, gente. Que risada mais maluca, viu? E olha só. Essa senhorinha entrou aqui dentro da casa dela. E o de vermelho disse aqui. Essa véia é literalmente uma bruxa de verdade, né? E o de rosto aqui. Eu disse que era. Eita, gente. E olha só. O de amarelo saiu correndo aqui. Ele ficou com muito medo. E eu disse aqui. Vocês são muito bobos. Ela é muito boazinha. Eita, gente. Mas como assim? E o de vermelho disse aqui. Eu acho que eu vou esperar ele lá com coruja. Eita, gente. O jogador de vermelho ficou com medo também, viu? Que maluco. Nossa, mas essa senhorinha está demorando aqui mesmo, viu, gente? É. Eu espero que ela faça uma boa fantasia pra gente aqui no Roblox, sabe? Oxi. É, gente. Eu estou achando que ela terminou. Realmente. Ela apareceu aqui, sabe? E o de rosto aqui. Está tudo aí. E essa senhorinha disse aqui. Mas o que vocês vão fazer com essas fantasias? E eu disse aqui. Vamos nos divertir na carreta do terror. Ah, não acredito, gente. Olha só. O jogador de vermelho, ele deu um grito aqui, sabe? E ele disse aqui. Vocês estão bem? A bruxa enfeitiçou vocês? E essa senhorinha disse aqui. Eu conheço a carreta do terror. Feliz Halloween. Meu Deus, gente. O que eles aprontaram aqui? Os meus amigos estão ficando malucos. Queriam atropelar essa senhorinha aqui no Roblox. E ela saiu correndo, sabe? E o de amarelo disse aqui. Hashtag. É, gente. Hashtag mesmo. Ele, tipo, quase atropelou essa senhorinha aqui e mandou ela de arrasta aqui no Roblox, né? Mas vamos seguir em frente aqui e vamos voltar pra nossa casa. E eu disse aqui. Vocês são uns malucos, né, gente? Os meus amigos são muito doidos aqui no Roblox. E o de vermelho disse aqui. Tomará que essas fantasias sirvam na gente, pelo menos. E olha só, gente. O jogador de verde, ele está aqui com esse ovni dele andando pela cidade aqui no Roblox. E o de amarelo disse aqui. Bora se trocar que vai no terceiro em duas horas. É, gente. O jogador de amarelo, ele saiu correndo aqui pra se trocar na casa dele, sabe? E o de vermelho disse aqui. Espero que as criancinhas do Brickhaven não durmam muito tarde hoje para não ter pesadelos. É, gente. O jogador de vermelho, ele está muito assustador com essa conversa aqui no Roblox, sabe? E o de rosto aqui. É eu que vou botar o terror aqui no Roblox. É, gente. Se eles vão botar o terror, eu não sei, sabe? Mas deixa eu pegar minha caminhonete aqui e estacionar ela aqui na minha garagem, sabe? Pra não correr risco, sabe? É, na verdade, o risco maior aqui no Roblox é eu mesma aqui com a minha garagem, né, gente? Então deixa eu abrir aqui. E olha só, gente. O jogador de verde, ele está se divertindo muito aqui. Oxi, gente. Ele perdeu aqui a espaçonave dele no Roblox. E ele disse aqui, barbeira. Olha só quem fala. E eu disse aqui, perdeu a sua aeronave? E ele disse aqui, hashtag. É, gente. Deixa eu colocar... Ah, não acredito. Não acredito que ele está fazendo isso, gente. É, deixa eu tentar colocar minha caminhonete aqui, sabe? Porque o jogador de verde, ele está tentando me irritar aqui no Roblox. Porque, tipo, ele perdeu a espaçonave dele aqui, gente. Que maluco. Mas deixa pra lá que eu tenho que me trocar aqui no Rick Heaven. Uma eternidade depois. E assim ficou a minha fantasia aqui no Roblox. Oxi, mas que que é isso, gente? Quem que está aqui na minha casa? E esse bicho feito isso aqui? Sou eu. E eu disse aqui, eu quem? Ah, gente. É o jogador de roxo. E ela disse aqui, a de roxo. E eu disse aqui, você está um monstro. É, gente. Deixa eu ver os outros jogadores aqui no Roblox. Nossa, meu Deus do céu, gente. Que isso? Ele disse aqui, buh. Gente, agora eu já sei quem que é, sabe? É o jogador de vermelho. Mas ele está, tipo, muito feio aqui no Roblox, viu? E eu disse aqui, você está feio, jogador de vermelho. E ele disse aqui, feio está você. Eu sou assustador. Nossa, gente. Olha só que horripilante que ele está aqui no Roblox. Meu Deus do céu. E olha só, o jogador de verde está exatamente lá em cima daquela nave dele. Mas onde é que ele arrumou de novo, eu não sei. E a de roxo aqui, vamos até lá com o seu carro, tá, gente? Gente, vamos até o meu carro aqui, porque nós iremos na carreta do terror aqui no Roblox. Oxi, peraí, peraí. O que é isso aqui, gente? Meu Deus do céu, que horror. De onde que saiu isso aqui? E ele disse aqui, precisa de uma ajudinha. Oxi, sai fora, gente. Meu Deus, sai fora. Quem que é que está aqui, gente? Não, não acredito. Eu dei a volta. Ah, gente. Agora eu já sei quem que é. E eu disse aqui, jogador de amarelo, né? E ele disse aqui, a carreta vai sair se a gente demorar. É, gente. Deixa eu pegar aqui a direção do meu carro aqui no Roblox. Porque nós iremos para a carreta do terror aqui. Oxi, gente. Eu quase atropelei aqui o jogador de verde no Roblox. Oxi. E o jogador de vermelho já entrou aqui, sabe? E o de vermelho disse aqui, eu quero os adolescentes do Burak Even. É, gente. Vamos botar o terror aqui na carreta do terror aqui no Roblox, né? Não é da alegria hoje aqui, não. Será do terror de verdade. Do Halloween, né? E o de amarelo disse aqui, vamos. Que a noite vai começar. É, gente. Realmente vai começar aqui no Roblox. Só deixa eu estacionar minha caminhonete aqui. E o de hoje aqui. O de verde está pilotando a nave como se fosse um carro. É, gente. Olha só a doideira disso aqui. O jogador de verde, ele está andando pelo trânsito da cidade aqui do Roblox. Mas que maluco. Ele vai acabar ficando bugado aqui ainda, viu? E o de vermelho disse aqui, a diversão vai começar. É, gente. Realmente vai começar de verdade, sabe? Então vamos entrar aqui, gente, na carreta do terror. Meu Deus do céu, gente. O terror, na verdade, são os meus amigos aqui no Brick Heaven, viu? E o de amarelo disse aqui, que estranho. Cadê o cobrador de ingressos? E olha só, gente. O de vermelho, ele disse aqui, esquece ele. Vamos pegar isso logo. E o de verde disse aqui, eu dirijo. E o de amarelo disse aqui, nada disso, Alien. Você aproveitou demais aqui no Brick Heaven. Eu dirijo. É, gente. O jogador de amarelo, ele é muito bom em pilotar aqui carretas no Roblox, sabe? E olha só, gente. O de verde, ele ficou bravo. E ele disse aqui, ceboso. É, gente. Vamos entrar aqui dentro da carreta, sabe? Mas o jogador de vermelho tá me dando muito medo, gente. Ele literalmente parece mesmo ser tipo o Freddy aqui no Roblox, sabe? E o de amarelo disse aqui, tira o seu carro de trás. Senão eu vou passar por cima, jogadora de rosa. Nossa, mas pra quebrar a vez aqui no Roblox, gente. É, eu vou tirar aqui. Ó, carma aí, seu maluco. Oxi. Gente, o jogador de amarelo, ele literalmente tá entrando no personagem aqui mesmo, viu? Mas vamos lá, gente. Vamos entrar na nossa carreta do terror aqui no Roblox. E vamos fazer muito barulho pela cidade aqui. E eu vou sentar aqui em cima, gente, na parte rosa, sabe? E o de roxo disse aqui, vamos até o bairro da estação espacial. É, gente. O jogador de amarelo, ele já acelerou aqui, sabe? E vamos seguir pra esse bairro aqui. Uhul! Vamos lá, gente. Com a nossa carreta do terror. E a jogadora de roxo, ela tá pra trás com o hoverboard dela aqui, gente. Mas olha só o bairro que o jogador de amarelo nos trouxe aqui, gente. Uhul! Bora lá, jogador de amarelo. Vamos fazer o terror aqui na cidade do Roblox. E é isso aí. Jogadora de roxo, só não vai assustar muitas pessoas aqui. E olha só, gente. O de vermelho, ele tá vindo aqui, sabe? E ele diz aqui, gostosuras ou travessuras? E eu diz aqui pra você, nenhum dos dois. Eita, gente. O jogador de vermelho, ele pegou a jogadora de roxo aqui e jogou ela no chão, sabe? Meu Deus, gente. Que loucura é essa? Não, não acredito. Ele voltou lá. Não, gente. A jogadora de roxo, ela tá derrubando ele. Ai, meu Deus, gente. Que loucura é essa? É, vamos pedir doces aqui, gente. Aqui é uma confeitaria da tia Lisa. Será que ela vai ter doce pra gente aqui no Roblox? É, eu não sei. Mas vamos clicar aqui na campainha dela, né, gente? Din-dom. Din-dom. Oxe, que é isso, meu filho? Eu quero pedir doce aqui no Roblox. E o de amarelo, isso aqui. Cadê os doces, tia Lisa? Eita, gente. O jogador de amarelo, ele tá muito bravo aqui. E o de vermelho, isso aqui. Eu acho que ela quer travessuras. Ele tirou até a sacolinha da mão aqui. Eu tenho até medo do que ele pode fazer aqui no Brookhaven. E o de roxo, isso aqui. Vamos aproveitar que a casa está aberta e invadir. É, gente. Não tem outro jeito. Oxe, como assim? A jogadora de roxo, ela já entrou aqui, gente. Ah, vem cá, jogador de vermelho. Vem cá. Vamos lá assustar a tia Lisa aqui no Roblox. Mas o que ele tá aprontando aqui, gente? Ele veio aqui embaixo. Ele tá achando que isso aqui é um portal, é? E ele diz aqui, isso é um videogame? Nossa, gente. Mas que maluco, viu? E eu disse aqui, é apenas uma caixa de energia. Vamos lá assustar a tia Lisa. É, gente. Vamos seguir por aqui, sabe? E vir pelas escadas. E vamos verificar. Oxi. E olha só, gente. A de roxo e o de vermelho. De vermelho? Não, gente. O de amarelo. Eu tô meio que bugada porque, olha só, eles estão com essas fantasias aqui. Não dá pra saber quem que é quem aqui. E o de vermelho disse aqui, a tia Lisa está no quarto se preparando para dormir. E olha só, gente. Ele entrou aqui no quarto. Meu Deus do céu, gente. Que loucura é essa? E a de roxo disse aqui, tia Lisa, cadê os doces? E olha só, gente. O de amarelo, ele entrou aqui dentro. E ele disse aqui, cadê os doces, tia Lisa? E a tia Lisa disse aqui, saiam daqui, senão eu vou chamar a polícia. E o jogador de vermelho disse aqui, vem cá, minha irmã gêmea. Gente, da onde ele tirou isso? Ele pegou ela no colo aqui. Mas que maluco. Gente, os meus amigos estão botando terror aqui de verdade, viu? E a tia Lisa disse aqui, eu não sou sua irmã gêmea, nem aqui, nem na China, seu coisa feia. Gente do céu. O que a gente está aprontando aqui no box? E olha só, gente. Ela saiu correndo aqui. É, realmente, nós estamos botando terror de verdade aqui, gente. Meu Deus do céu, que loucura. E olha só, gente, o de amarelo está vindo aqui, sabe? E ele disse aqui, essa travessura foi a melhor. E a jogadora de roxo, gente, ela veio aqui, mas cadê ela? Ela sumiu aqui do nada. E eu disse aqui, cadê a de roxo? E o de amarelo disse aqui, ela achou o doce. Vamos, gente, vamos aí, goste. Mas agora que o jogador de verde apareceu aqui, gente, é o alienígena. Ele só quer saber do doce mesmo aqui, sabe? Então deixa eu pegar um docinho aqui. Uhul, bora encher a sacolinha, gente. Gente, tem muitos doces aqui e tá muito bom. É, gente, deixa eu pegar mais um bolinho aqui. Oxi, que isso, gente, que horror. O jogador de vermelho disse aqui, o que vocês estão esperando? Temos que pegar mais doces. É, gente, vamos sair aqui, sabe? Porque já deu. Nós já enchemos a nossa sacolinha aqui e vamos pra mais casas aqui no Roblox, né? E olha só, ele sentou aqui. Ô, jogadora de roxo, que isso? Deixamos sentar aqui, sabe? E olha só, gente, o de amarelo, ele deu um berro aqui, sabe? Ele disse aqui, vamos pra casa da vizinha, da tia Lisa. E olha só, o de verde, ele foi correndo ali. É, gente, então vamos lá pra vizinha aqui da tia Lisa no Roblox e vamos pedir docinho, sabe? Eu espero que ela não apague a luz aqui no Brick Heaven, né? Gente, que loucura é essa? Olha só, o jogador de amarelo tá tentando virar aqui a carreta, sabe? Meu Deus, ele quase atropelou a gente aqui. Mas que maluco. Mas olha só, ele estacionou a carreta lá perto daquele foguete lá, sabe? Da estação. Mas o jogador de verde, gente, ele tá... Não, jogador de verde, ele estrelou lá dentro. Que maluco! E olha só, gente, o jogador de amarelo, ele deu um berro daqui de longe, sabe? Ele disse aqui, tem uma placa aqui que vai servir pro jogador de verde. Oxi! E tá escrito assim, seja um alien e conheça os outros mundos no Roblox. Mas como assim, jogador de amarelo? E eu disse aqui, vem jogador de verde. E olha só, gente, esse maluco aqui, ele tentou pular, mas ele acabou ficando preso. Jogador de verde, o que você tá aprontando? É, gente, eu vou deixar ele pra trás aqui no Roblox. E eu vou seguir em frente aqui. Deixa eu pegar meu hoverboard pra chegar mais rápido aqui, sabe? Eita, e olha só esse foguete aqui, gente. Meu Deus do céu! Tem umas marcas aqui, gente. Será que foi o jogador de verde que fez isso? Mas, gente, cadê o jogador de vermelho? Ele literalmente sumiu aqui do nada. Não acredito. Olha só onde ele tá aqui, gente. Ele disse aqui, eu tô desconfiado que os aliens moram aqui. E eu disse aqui, eu acho que ele birudou. E olha só, gente, o de verde disse aqui, eu vou conhecer os meus primos. É, gente, se ele vai conhecer os primos dele aqui, eu não sei. Mas eu tô achando que esse local aqui é abandonado, sabe? Nossa, gente. Olha só, tem mais marcas, sabe? Tipo, tem quatro dedos. Isso é bem bizarro. Deixa eu tirar minha sacolinha aqui, porque eu acho que não tem ninguém aqui mesmo, sabe? Deixa eu subir aqui. É, gente, deixa eu vir aqui nesse local. Uh, gente! Pera aí! Aqui não abre não, gente! Meu Deus do céu, que loucura é essa? Pera aí! Eu vou arranjar um jeito de subir lá junto com o jogador de vermelho aqui, gente. Nossa, que altura, gente! Mas olha só onde tá o jogador de vermelho aqui. Ele tá bem aqui no topo, sabe? E o de vermelho disse aqui, consigo sentir o cheiro de pessoas dormindo pelo Brookhaven. E eu disse aqui, como assim? E olha só, gente, a jogadora de roxo, ela subiu aqui em cima também, sabe? E o de vermelho disse aqui, eu quero provar seu medo, jogador de roxo. Sai fora, gente! Que isso? Jogador de vermelho, o que você tá aprontando aqui no Roblox, gente? Meu Deus do céu! Gente, eu acho que o jogador de vermelho, ele literalmente... Eu tô fechando isso aí! Gente, o que que tá acontecendo com o jogador de vermelho aqui? E o de amarelo disse aqui, o que foi, seus malucos? Parece que viu um ET. E o de roxo aqui, o de vermelho, endoidou. E o de amarelo disse aqui, e cadê o sapo? E o de amarelo disse aqui, ele ficou lá fora com o doido do jogador de vermelho. É, gente, o jogador de verde, ele literalmente ficou aqui com esse doido do jogador de vermelho, sabe? E o jogador de vermelho disse aqui, está na hora de eu devorar um alien de verdade aqui no Roblox, gente. Do céu! E olha só, gente, o jogador de verde, ele pegou esse item aqui, sabe? Meu Deus, que loucura é essa, gente? O jogador de vermelho literalmente birutou aqui, sabe? Mas o jogador de verde, ele foi bem esperto. E ele pulou aqui, mas tomara que ele tenha ficado bem, gente. Meu Deus, que loucura! Olha só, ele tá aqui no andar de baixo. E o jogador de vermelho tá no andar de cima aqui. Jogador de verde sobe e vem com a gente aqui no Roblox, porque o jogador de vermelho, ele literalmente endoidou. E tá caçando a gente aqui no Brookhaven. E o de verde aqui, abre a porta, hashtag. Eita, gente, e olha só, quem que abriu a porta aqui? Gente, a jogadora de roxo, ela foi bem esperta e abriu aqui pro jogador de verde. E a jogadora de roxo, essa aqui, hashtag, é você. Eu ainda te salvei, mas, gente, o jogador de vermelho, ele tá rondando aqui, sabe? Eu tô escutando vários passos dele aqui no Roblox, gente. O que que aconteceu com o biruta do jogador de vermelho, gente? Olha só, ele tá dando socos aqui na porta. Jogador de amarelo, o que que a gente vai fazer com esse maluco? E eu disse aqui, o que que aconteceu com esse maluco? E a de roxo aqui, eu tenho certeza absoluta que foi aquela bruxa. E o jogador de amarelo disse aqui, eu disse, né? E eu disse aqui, seu maluco, é a gente que tá aqui. E ele disse aqui, vou colocar uma dinamite e explodir tudo. Não, gente, o jogador de vermelho, na verdade, não é ele mais aqui no Roblox. E o de amarelo disse aqui, vamos para o andar de baixo agora. É, gente, deixa eu ajeitar aqui a jogadora de roxo pra ela ir comigo aqui no Roblox, sabe? Porque, tipo, ela fez muita coisa aqui pra gente. E ela tá precisando de uma ajudinha aqui também, sabe? E a de roxo aqui continua descendo. É, gente, vamos descer aqui, mas o que que o jogador de amarelo tá fazendo aqui, gente? É, pra gente descer aqui, sabe? E olha só, o de verde, ele tá com esse item aqui, todo preparado. Mas será que tem alguém aqui? É, eu espero que não, sabe? Mas vamos tentar fugir desse local aqui, porque, tipo, o jogador de vermelho, ele tá muito doido aqui no Roblox, gente. O que será que aconteceu com ele? Será que aquela senhora mesmo é realmente uma bruxa, gente? Mas o que aconteceu? Ele pulou, gente? Não, não acredito. E o de amarelo, isso aqui, o hashtag do alien ficou preso, gente. Olha só, o de vermelho, ele apareceu aqui. Sai fora, sai fora, jogador de vermelho. E o de vermelho, isso aqui, seus ruins. Eu trollei todos vocês de verdade. É, gente, ele trolou a gente direitinho mesmo, sabe? Mas o jogador de verde, ele acabou preso aqui dentro desse lugar aqui no Roblox. E o de amarelo, isso aqui, seu hashtag. O sapo está preso por sua culpa. É, gente, eu acho que a gente vai ter que voltar lá e, tipo, libertar o sapo aqui no Roblox. E eu disse aqui, vamos voltar lá. E de vermelho, isso não tem graça. É, gente, vamos voltar aqui novamente, sabe? E vamos liberar o jogador de verde aqui, gente. Coitado dele. Apesar que eu nem lembro qual andar a gente estava. Jogador de amarelo, eu vou precisar da sua ajuda aqui no Roblox. E o de amarelo, isso aqui, ele está na esquerda. É, gente, vamos seguir aqui, sabe? Oxe, mas ele falou na esquerda, mas que maluco, gente. Ele falou uma coisa, eu não entendi muito aqui não, sabe? Mas olha só, gente. Que doideira. Ô, jogador de verde, você está maluco? Sai daí. Gente, ele está furioso aqui no Roblox. Mas vamos embora aqui, porque o jogador de vermelho, ele trollou a gente certinho aqui, sabe? E olha só, ele está dando muita risada aqui. E o jogador de verde, ele está realmente muito furioso com ele aqui no Roblox. E olha só, gente. O de amarelo, isso aqui, vamos. Que ainda faltam muitas casas para pedir doces. É, gente, ele está querendo pedir doce aqui ainda. Depois de uma dessas que o jogador de vermelho aprontou aqui. É, vamos seguir aqui para a carreta da alegria, porque eu não quero ficar de pé aqui, não. E olha só, gente. Oxe, carma aí. Todo mundo já subiu aqui. Nossa, gente. Que loucura. O de vermelho, ele tinha entrado aqui debaixo da carreta no Roblox. E eu disse aqui, vamos. Que a carreta do terror não pode parar. Oxe, mas como assim, jogador de amarelo? Não pode parar mesmo. Mas, tipo, você não vai ter que bater para lá e para cá essa carreta aqui no Roblox. É, gente, eu não sei se essa carreta vai chegar inteira aqui no Roblox, não. Mas nós vamos seguir pela cidade aqui e se divertir muito aqui, sabe? E o de vermelho, isso aqui, ET, telefone, minha casa. É, gente, ele está querendo ir embora. E o jogador de vermelho, isso aqui, hashtag. Hashtag.